Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do nosso Internacional. Dezembro chegou, novembro, que é o melhor mês do ano, né? Que é o que eu faço aniversário, mas evidente que não foi bom para o Internacional. Agora chegamos ao último mês do ano, o último mês da gestão Marcelo Medeiros e muita coisa para a gente falar e disputar começando pela quarta-feira, né? Jogo importante contra o Boca Juniors, jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Então eu preciso que tu faça o seguinte, ó. Like no vídeo, te inscreve no canal. Estamos chegando a 65 mil inscritos, gente. Essa marca é muito grande, é muita gente me acompanhando. Agradeço todos vocês que tiram pelo menos um tempo do seu dia para vir me acompanhar aqui e interagir comigo e mandar recado. Enfim, eu fico muito feliz, beleza? Não esquece também de passar no Brechó Colorado, lá no Instagram. Fiquei sabendo que vem sorteio pesado em parceria com o Colar Repórter para o Natal. Cara, é pesado. Ninguém jamais fez esse sorteio. Então já vai seguindo o Brechó Colorado, já vai garantindo aí, beleza? Vamos falar do Inter então, porque ontem a gente conseguiu informação lá no Voz do Gigante, em parceria com o Alexandre Ernest, com o Leandro Bez, uma informação que a gente já vinha trabalhando há um bom tempo já, né? Mas ontem, o José Aquino Flores de Camargo, um dos candidatos à presidência do Internacional, revelou no seu vice de futebol. Será Roberto Sigman, que já foi vice de futebol do Inter em 2011, né? Na gestão Giovanni Luíde, né? Trouxe o Falcão como treinador, acabou saindo também, depois de extinguir o Inter B. E quando o Falcão foi demitido, ele acabou saindo junto. Sigman tem uma história de serviços prestados ao Internacional, né? Um cara bastante conhecido também, e então vai ser o vice-presidente de futebol da chapa do José Aquino Flores de Camargo. Ele deu uma entrevista ontem, uma longa entrevista coletiva, o Leandro Bez participou pelo Voz do Gigante, e deu a entender que o Rodrigo Caetano não será o seu executivo de futebol, né? Ainda não há um nome, né? E depois a gente vai falar sobre o Tinha, que também está aí na thumb do vídeo. A gente vai falar sobre isso. Mas o Rodrigo Caetano não deve ficar na chapa do José Aquino. Assim como também a gente tem informação de que a chapa do Alessandro Barcelo já negocia com outros nomes. Ou seja, o Rodrigo Caetano não fica no Internacional, independente de quem ganhar a eleição. Pelo menos, a informação é essa, né? O Rodrigo Caetano que chegou ao Inter em 2018, né? Com um cargo profissional de executivo de futebol, veio para profissionalizar o futebol do Internacional, e agora está deixando o Inter em 31 de dezembro. São o quê? Dois anos e um pouquinho de trabalho, quase três anos, sob o comando do futebol do Internacional. Algumas sondagens, né? Se falam em São Paulo, se falam em outros clubes também. Então vamos ver qual é o futuro do Rodrigo Caetano, que muito facilmente deixará o Internacional. Sobre o Tinga, né? Também na entrevista do Roberto Sigman, né? Estou falando do Sigman porque ele foi anunciado como vice-presidente de futebol da chapa do Aquino. Ainda não temos maiores informações sobre a chapa do Alessandro Barcelo, mas nós estamos tentando, tá? Estamos tentando apurar e trazer mais informações sobre isso. Disse que teve longa conversa com o Tinga ontem, cerca de quatro horas, ao interesse da chapa de contar com o Paulo Cesar Tinga, como um elo, né? Da base com o profissional e também uma espécie de embaixador do Internacional, né? Nas questões sociais e tudo isso que o Tinga é craque, né? A gente está vendo que o Tinga é sempre um cara muito ativo nessas questões e pode acontecer caso o Aquino seja eleito, né? É bom dizer, o Tinga deu uma entrevista e até falou para o Alexandre Ernest, né? Que entrou em contato com ele, que ele não está fechado com nenhuma chapa ainda, mas que ele está escutando os projetos, né? Se o José Aquino vier a ser eleito, aí sim as coisas podem caminhar, né? Mas por enquanto não há acerto com nenhuma chapa. Beleza? Outra situação, gente, sobre o campo, né? Afinal, amanhã tem jogo. O Inter e Boca Juniors, oitavas de final da Copa Libertadores. O Inter aguarda os resultados dos testes da Comebol, né? Em relação ao coronavírus. Mas de qualquer forma, gente, o Inter não deve ter o Edenilson, né? Que tem alguns sintomas, né? Da doença. Não sei se testou positivo ou não, mas pode vir a ficar fora por conta dos sintomas. E já não vai ter o Rodinei e o Vitor Cuesta, né? Esses dois levaram o terceiro cartão amarelo no jogo contra a Católica, né? Aquele último jogo da fase de grupos da Copa Libertadores. O Proal é o time do Internacional, gente. Tem o Marcelo Lomba no gol. O Heitor deve jogar na lateral direita. Eu tenho dúvidas na zaga. Se ele pode aparecer com o zagueiro canhoto, né? Ou que joga pelo lado esquerdo, ao invés do Zé Gabriel. Aí abriria uma brecha pro Pedro Henrique e pro Lucas Ribeiro aparecerem. E eu acho difícil. Acho que joga Moledo e Zé Gabriel. E na esquerda o Wendel. Lembrando, Moisés ainda tá fora com lesão muscular. No meio, gente, deve ser a principal novidade do time do Abel. Ele deve fechar o time, né? Botar um time um pouco mais defensivo. Com o Dourado, que ainda vai ser reavaliado, né? Tem dores no joelho. Mas pela importância do jogo e do próprio Dourado, deve aparecer lindoso Patrick Nonato e Maurício, né? Fechando essa linha de cinco. E lá na frente o Thiago Galhardo como comandante do ataque do Internacional. Beleza, gente? Último treino hoje. O Inter joga no estádio de Beira Rio, né? Enfim, jogo adiado, né? Que foi na última quarta-feira. Começa a decisão amanhã, né? Lembrando os outros jogos que o pessoal joga hoje, né? Tem jogo do River contra o Atlético Paranaense. Tem jogo também do Flamengo com o Racing. E do Santos com a LDU. Já vão decidir as vagas nas quartas de final da competição continental. Beleza, gente? Então, não esquece de deixar o likezinho no vídeo, te inscrever no canal. Lembrando, a gente tem encontro marcado. Hoje é sete da noite. Ou melhor, hoje é as nove da noite, né? Hoje a galera do Gigante Sobrelinhas aqui no YouTube vai entrevistar o Alessandro Barcelos, né? A gente divulgou isso. Então, hoje, excepcionalmente, a gente vai fazer a nossa live às nove da noite, tá? Vamos fazer nove da noite a live. E às sete a gente vai acompanhar esse bate-papo do Nando Rocha, do Dricos, do Fábio, com o Alessandro Barcelos. E também, às oito, tem o Voz do Gigante, né? O Voz do Gigante, que é o nosso tradicional entrevoze, já repercutindo o Inter e Boca Juniors. Valeu! Então, deixa teu comentário aí sobre essa questão, o Tinga, Rodrigo Caetano, time pra amanhã, quem te escalaria. Teu comentário é muito importante, além de te inscrever no canal e deixar o like aí pra fortalecer o colar assim. Valeu! Tamo junto! Tchau!